Olá meus amores, tudo bem com vocês? Meninas, hoje é domingo, meu namorado tá aqui fazendo churrasco pra gente e nada melhor no domingo do que colocar aquela playlist maravilhosa de sertanejo, não é? Porque tem ritmo que combina mais que sertanejo no domingo de churrasco? Eu acho que não tem. Toda essa lista de playlist estará lá no meu Spotify, então procura lá, é só colocar lá por Alicanófrica você vai encontrar essa e várias outras playlists maravilhosas que eu amo de paixão. E eu não separei só 10 músicas, sim 12 músicas de playlist, 12 músicas maravilhosas de sertanejo pra gente dançar nesse domingão. Então meus amores, se vocês querem conferir, é só vem comigo! A primeira música da minha playlist é a música 50 reais de Nayara Azevedo com Mayara Maraíza. Gente, essa música tá na parada de todos os sucessos e não pode deixar de estar na minha parada, né? Então é a música... Que bonito, hein? Que bonito! Que cena mais linda! Será que eu estou atrapalhando o casalzinho aí? Que lixo! Cê tá de brincadeira! Então é aqui o seu futebol toda quarta-feira! E a segunda música da minha playlist é dedicada pro meu namorado, que ele disse que essa música foi feita pra ele. Dê o play, Gigi! Tchô, olhei você, me olhou! Agora é minha amiga, acredito, nunca acreditei em amor à primeira vista. Terceira música é Simone e Simara, gente, que eu amo as coleguinhas mais lindas de todo o Brasil, que é... Tchô! Não é essa! Meu Deus do céu! Pô! E a terceira música da minha playlist é da Simone e Simara, que são as coleguinhas mais lindas do Brasil, que é... Contando, são 126 cabides, e num guarda-roupa o grande espaço meu... Deixado, o que faço? E a quarta colocação vai pros Corações Apaixonados, Lua Santana. E a Lua até beijou o mar, pra não ficar de vela. Nos quatro pedidos de amor, eu vou ser o Mariela. Eu vou ser o Mariela. E essa música agora é uma pegada de sertanejo com o MC Catra, que é Euripinho Sol. Vamos lá, agora quero ver todo mundo. Tá procurando seu Romeu, tá procurando seu Romeu. Enquanto isso pega eu, tá procurando seu Romeu, tá procurando seu Romeu. E essa música agora é pro discorneado de plantão, gente. Maria Cecília... Mariela Mendonça. Até eu sabia. Eu vou ter que deixar esse, né? E essa música agora vai pro discorneado de plantão, que é Mariela Mendonça, Infiel. E essa música agora é pra você ouvir a garadinha no boy, que é Zé Trovão. Tava certa a nossa história, feito a bota e a espora, feito o arroz com feijão, Ana Raiz Zé Trovão. E a Mariela Mendonça bate cartão aqui na minha playlist com Sentimento Louco. Loco pra cortar de madrugada pra fazer de novo. Amor, ó, e essa vibe que eu amo vocês demais e que essa música leva muito a gente. Que é Matheus e Cauã, o nosso santo bateu. O nosso santo bateu, o amor da sua vida sou eu. Coração Machucado de Wesley Safadão também ocupou um espacinho aqui na minha playlist. Não tô afim de relacionamento sério, porque já estou vindo de um bem complicado. Esse lance de amar por enquanto eu não quero. Meu coração ainda está tão machucado. E essa música eu não poderia deixar de estar presente aqui na minha playlist, porque eu só ouvi essa música algumas vezes na rádio e descobri que o cantor é Gustavo Mioto e é a música Três da Manhã e o clipe tem a participação da Flávia Papanelli, que é ela lindona. E é mais ou menos assim. E de repente a campainha toca. E a última música, gente, não poderia deixar de ser diferente, que é a Simone e Simara, que já estão aqui no meu coração, que toda vez lá no Snapchat eu canto elas. que é assim, ó... Mas quando o mel é bom A abelha sempre volta Quando o mel é bom A abelha sempre volta Então, meus amores, essa foi a minha playlist de sertanejo Se vocês gostarem, já deixo muito, muitos likes aqui pra mim Que eu vou trazer o mês que vem um próximo playlist atualizado, tá bom? Agora um beijo E me contem aqui nos comentários o que vocês acharam da minha playlist Se tem alguma indicação pra mim Um beijo e até o próximo vídeo Tchau!